Bola enfiada para o Vinícius Souza, escapou da marcação, tocou para dentro, Lucão, gol, aí vem a bola do Pepe, fechada, gol, bola para dentro, escorregou, bateu para o gol, gol, ele escorregou, ela patinou, e aí sem marcação, tomou para o pé direito, Lucão, voltou para o Engel, gol, a Silva está chegando, pode fazer mais um e faz, gol, bola o Wesley já no meio, Lucão, gol, vai para vocês, vamos vocês, Victor Gabriel, Obrigado.